Eu e minha gata rolando na relva Rolava de tudo Com fio de piratas pirados Perdidos na selva Wait! Saeed, escuta para mim Ah! Ah! Oh, por favor! Please! Help me! I don't believe a word she says Ah! It's one of them I have no idea what she's talking about She's crazy How long has he been up there? Since last night Please just cut me down My name is Henry Gale I'm from Minnesota Please! He's lying I'm going to cut him down Don't Thank you You're making a serious mistake FUDEU DE VEZE! Now we're away from All the noises of the camp Just breathe Let your whole body relax O que foi, gente? É, pessoal Tá sentindo falta da família? Não Tô sentindo muita falta do meu Facebook, Alice Que isso, gente? Vocês tão assim por causa de Facebook? Alice, meu Facebook é como se fosse um ente querido digital Que eu nunca tive na família Respeita, por favor Aliás, você já parou pra pensar, Alice Quem é que tá cuidando agora do seu Facebook enquanto você tá aqui? Gente, acho que ninguém tem a senha, né, no meu Facebook Mas já imaginou quantos amigos carentes Vão esperando lá pra serem adicionados E você passando por antipática Ai, que angústia Quantas mensagens devem estar lá naquele balãozinho Que você não leu, Alice? Ai, eu amo clicar naquele balãozinho Ai, e o barulhinho que faz? Pô, que contigo Ai, eu adoro Você sabe algum aniversário de cor? Não Há quanto tempo você não compartilha alguma coisa? Não curte alguma coisa, Alice E os eventos sociais? Há quanto tempo alguém não cutuca você aqui nesse spa? Ai, para, gente Para, gente Para, gente Eu preciso me livrar de você O Facebook me deu tudo que eu tenho, Alice Me deu amigos Me deu eventos E cabeça de gado Droga! It's ok It's ok You're alright You're alright Hold on Take it easy No Wait Daniel, don't! Ela é debochada Ela é debochada Senta aqui Carrebolando Olhando pra minha cara Ela é debochada Ela é debochada Senta aqui Carrebolando Olhando pra minha cara No cheeseburgers, eh? No cheeseburgers Bon appetit Is that true? What you said about Hemingway? You have good ears You have thin doors You read Hemingway? Sure Guy ran with the bulls Fought in the Spanish Civil War Stuff I can wrap my brain around this I can't get through five pages, eh? No Vostoevsky had his virtues, too He was a genius, for one Old fighting isn't everything So which one are you? Lega, lega, blá, blá, blá Fala, fala, sem parar Lero, lero, blá, blá Não quero ouvir falar Literary analysis I just don't understand why you let the doctor call the shots Você é um brinquedo! You're changing, I can't stand it My heart can't take this, damn it In a way I feel you can't stand it O que é? Estão me olhando por quê? Qual é o problema? O que é? Me deram um negócio esquisito pra eu tomar? Tô doida aqui Demor barato Tô doidona Tô doidona Eu não sei creio O que é? 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 Travelling em seu terceiro trimestre That's not usually recommended Well, um, there's a family there Am I giving the baby up for adoption? Oh, of course, I understand I was a good man I was a soldier And when they left I was something different For the next six years I did things I wish I could erase from my memory Things which I never taught myself to be capable of Agora, as deite que eu quero lhe usar Eu já lhe disse Eu não tô me sentindo bem Mulher minha não nega Venha Venha Deite E hoje à noite se prepare Eu vou lhe usar Eu fiz um troca troca Mara Mara Don't worry You're just gonna feel a little pinch Isso Que alcura Isso é forte, sabe? Eu não tô podendo fumar nada forte Fé um despiroco legal Isso aqui é uma erva xamânica do baixo xingor Ah, que interessante Isso que dá barato? Até dá Mas a ideia não é essa Ah, não? Ué, qual a ideia então? O lance é espiritual Basta uma consciência cósmica Basta uma consciência cósmica Entendeu? Tá batendo uma consciência cósmica agora mesmo Não, tô falando sério Bateu uma paranoia aí Paranoia, gata Juro por Deus, gente Bateu uma paranoia horrível Tô conhecendo sua fria Relaxa Respira fundo Tá adiantando nada Fortíssima lá no quartinho E aí, rapaz Eu despiro o quê? Eu tô muito louca, cara Eu tô precisando muito De uma palavra de sabedoria Pra mim Pra minha vida Me dá Bom Agora, sim? É isso Agora Aqui, por favor Uma palavra Fala pra mim Todo índio tem uma dança Eles dançam algo específico para cada cerimônia Ah, você me iluminou, claro É por isso que eles vivem dançando Vivem dançando Claro Pra segurar Talvez dançar seja a maneira que eles encontraram para não pirar Foi Deus que mandou você aqui Muito obrigado Foi Deus que te mandou Amém 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 Get away from him Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado E eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado E eu não quero perder Eu sei tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu e você Eu sei que você tem nada a ver Quando inside, there was a man... A man named Henry Gale. Eu sou um diabo necessário!